Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal esse vídeo aqui eu vou fazer mais uma escultura da série de esculturas feitas por encomendas aí da playlist do canal e hoje eu vou fazer um búfalo né um búfalo aí africano porém não é um búfalo atual né é uma encomenda de um búfalo extinto búfalo gigante que tem como nome científico aí de sinceros antigos o búfalo búfalo gigante foi um grande bovite né que viveu aproximadamente 13 mil anos atrás no continente africano sendo um dos maiores que já existiu possuía aproximadamente 2,3 metros de altura 3 metros de comprimento e pesava cerca de uma tonelada e meio como os machos sendo maiores mais pesados e com chifres maiores eu vou representar aqui um macho né e eu vou tentar fazer ele aqui e vou gravar a o processo aí né de confecção para vocês e vou mostrar o resultado final também então se você gosta desse tipo de conteúdo gosta de escultura deixa um like aí no vídeo né ajuda demais o canal verifique sua inscrição e ative a sua notificação já comecei aqui fazendo o volume do corpo fazendo a base usando o papel alumínio e o esqueleto de arame já falei sobre essa técnica aí no canal né no tutorial que eu fiz escupindo um tiranossauro e esse tutorial não só serve para quem quer fazer um dinossauro né o próprio tiranossauro como tem muitas dicas assim sobre escultura de animais principalmente para quem quiser fazer né podem dar assistida lá no tutorial aqui eu já vou cobrir a primeira camada de massa né o biscuit e ela serve como base para fazer a textura e aí eu fiz os chifres usando arame também eu acabei não gravando porque eu tava meio sem tempo mas eu fiz aí o chifre de padrão aí do da referência da escultura né sempre importante você usar uma referência já fiz a definição dos músculos dele aí no a primeira camada de biscuit e agora eu vou fazer a textura para fazer a primeira camada de textura eu usei aí a massa tingida porque é mais fácil de pintar depois e aí eu vou cobrir aí as partes do animal né não vou cobrir tudo de uma vez porque o biscuit seca então vai ter muito mais trabalho para você texturizar né porque vai acabar secando e você vai ficar segurando nas partes que já foram feitas aí para fazer a textura então tem que ser feita por parte né para você não desmanchar o que já fiz eu vou começar aí pela barriga porque assim eu posso usar as outras partes do bicho aí a cabeça aí a traseira dele para mim apoiar né para costurizar eu vou começar só fazendo a barriga aí por enquanto cobrindo aí com a massa do biscuit e modelando aí a musculatura é baseado a imagem de referência que eu tô olhando aí por enquanto não dá para ver no vídeo mas eu tenho sempre uma referência para olhar e feita aí a parte da barriga eu deixei secar e aqui eu já tô fazendo a textura dos ombros dele aqui das patas da frente né das dianteiras e eu já vou fazendo junto aqui a musculatura e o cliente me pediu ele bem musculoso né bem bombado aí um animal pós selvagem que é sempre ativo aí então ele ele tende a ter uma musculatura mais bem desenvolvida então eu vou fazer aí a musculatura dividindo os dedos né com a ferramenta e aí 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 para fazer a textura dos pelos eu vou usando aí a ferramenta com essa chavinha de fenda que eu uso para bastante coisa também eu vou usando um tecido é para fazer o os pelos dele e aí 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 para fazer as rugas e volumes da textura na tecido na textura do que a textura na face dele eu usei também aí a ferramenta né fazendo aí a textura por acumulação de vou acrescentar nos pedacinhos de massa fazendo cada volume aí né da da os olhos dele E não menos importante eu vou fazer os cascos prendidos que ele tem, tem uma fenda no meio Quem já viu um boi já deve ter percebido que esses animais tem o casco dividido Se inscreva no canal e ative o sininho E agora eu vou acrescentar aquele volume que tem no chip dos búfalos modernos hoje em dia E muito provavelmente teria essa cobertura de carotina nesse animal E eu vou cobrir aí com biscuit que ele é um volume um pouco maior e meio achatado Então vou modelar aí nos dedos e depois eu vou fazer a textura E agora eu vou fazer a textura E agora eu vou fazer a textura E agora eu vou fazer a textura Já finalizei a textura e agora eu vou fazer aqui a primeira camada de tinta Eu vou usar o preto fosco e vou cobrir toda a escultura como padrão Geralmente esses búfalos africanos tem uma cor mais escura mesmo, mais voltada para o preto E a referência de cor que o cliente me pediu para fazer é baseada nesses animais modernos Então aí eu vou fazer essa primeira camada Então aí eu vou fazer essa primeira camada Depois de cobrir todo com preto aí o animal eu vou fazer aqui uma pintura seco por cima usando o cinza Na coloração dos chifres e também pelo corpo para fazer a pelagem Vou usar esses cinza aí com o pincel mais duro para fazer uma pintura mais ressecada E dar aquele efeito de clareamento para não ficar muito escuro também E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E eu vou finalizando aqui mais uma escultura, vou deixar o resultado final aí para vocês. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e comentar o vídeo, isso ajuda demais o canal. Compartilhe com alguém se possível também. Fique aí com o resultado final da escultura, um abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto